No último episódio, o nosso futuro grande goleiro, Guerra Neto, começou sua trajetória no futebol brasileiro. Logo na estreia, com a camisa do Brusque, ele mostrou todo o seu talento e envergadura ao fazer uma defesa espetacular numa cobrança de falta. Ele ainda seguiu fazendo algumas boas defesas e o time começou muito bem o campeonato. No exato momento, o Brusque é um dos três times invictos na Série B e está na quarta posição com oito pontos ganhos. No episódio de hoje, o nosso paredão tem mais um adversário difícil, o outro invicto, América Mineiro, jogou lá no Independência. O time do Brusque ainda volta para casa para encarar o Havaí, um dos times que rejeitaram o Guerra Neto quando ele atuava ainda pela Série B da La Liga. Temos ainda também o Botafogo de Ribeirão Preto, time que revelou o seu tio, o lendário Pitbull. Ainda na sequência, o Brusque volta para casa na oitava rodada para encarar o Vila Nova. Então sente esse clima, o melhor patch da história já feito para a PES 2021, traz essa imersão incrível que a Konami jamais fez para um de seus jogos de futebol. O PES 2021 fica totalmente revivido com esse patch, desde as fumaças, desde as torcidas em 4K, os mais de 900 estádios, as mais de 15 mil faces, os treinadores que são 160 reais e todos exclusivos, ainda mais essa atmosfera aí do gramado. Tem gramado ruim, o nosso é uma... Mano, é muito ruim o nosso gramado. O Independência está um tapetinho bonito. E você que quer adquirir esse patch, tem o link dele aí na descrição. Lembrando que ele é para PC, caso você não tenha PC, tem a opção do melhor option file para Playstation 4 e Playstation 5. Com série A, série B, série C e também em Paulistão. Além de outros option files aí também, para PES 2020, PES 2018, tem também os option files Legends, tem os patches para PES 2017, que é incrivelmente realista. Tem também o patch para PES 2013 e muito mais. Confira a descrição, FIFA, EAFC 24 e sem muita enrolação, deixa o like. Mostra o seu apoio para essa série, para a gente continuar a todo vapor, todo dia com Garra Neto e Krakenel. As duas séries que estão rolando aí no canal. Vamos lá para cima então, bora bater os 700 likes e autoriza o árbitro. Tem bola rolando. Tem bola do América, primeiro ataque do time mineiro. Defesa do Brusque tirou de qualquer maneira. E rapaziada, temos aí o contra-ataque depois do desarme da nossa zaga. Bola chegou para o centro, avante, bateu forte, bateu na rede. É do Brusque. E o América cavou uma falta aí com o Benítez na malandragem. E ele foi esperto demais. É uma falta perigosa, é uma bola frontal. Garra Neto ligado. Fez uma defesaça na sua estreia pelo Brusque. Ih, ele encaixa essa. Não foi tão no canto, mas ele mostrou todo o seu talento. E a reposição de bola está maneira. Como vocês podem ver, ele manda muito alto. Por isso a gente está treinando a reposição baixa de bola. Ela vai rasante e vai muito mais precisa. América novamente trocando passes. O time jogando em casa é forte. A gente tem que ficar esperto. Vai ter a cobrança aí do Benítez. Ele costuma tentar surpreender e mandar até direta. Dessa vez mandou na segunda. Traviz. Palma, Garra Neto. O paredão defende. Ih, o América tem outra falta. Vai bater direto? Vão bater direto. Mano, é pressão do time mineiro. Realmente foi falta. Vai que atua, Garra Neto. Fica ligado, vem o Benítez. Explode na barreira. Voltou com o América. Aí o Coelho trabalha. Benítez. Ah, pelo amor de Deus. O nosso time está parecendo juvenil também, né? Não é possível que os caras não entendem que fazer falta ali é muito perigoso. Parece um time de juvenil. E vai aí o Benítez para a bola. Preparou, mandou. Explodiu na barreira de novo. É mais um escanteio. Aí o Fabinho. Tenta o drible. Traz ela, toca com o Benítez. Juizão vai dar outra falta. Mano, inacreditável. O Brusque já fez umas cinco ali de frente. Agora é só um pouco de lado. E tem o Brusque no ataque. Só vamos. Aquela falta era em cima do nosso jogador. E olha só o chutaço. Está carimbando. Dois a zero. Mais uma do América. O jogo está maneiro. O Brusque está bem demais. Ah, outra falta, velho. É um absurdo isso. Eu nunca vi um jogo com tantas faltas perigosas. E vem o Benítez. Ele quis cruzar. A bola sobrou com o América. Está suave. É nossa. Aí o Varanda. Rodrigo Varanda. Tem a posse de bola. Já vem carregando essa. Marcação do Brusque faz o desarme uma, duas vezes. E dessa vez não foi com falta. Finalmente. Vai ter bola na área, hein? Vitor Jacaré mandou ela fechadinha. A defesa do Brusque afasta. Eu não sei se vocês estão vendo ali. Eu nem tinha percebido. Mas teve um jogador do Brusque que foi expulso. De tantas faltas frontais que o nosso time fez. O cara tomou dois amarelos e foi para a rua. O América ainda tenta. Vai chegando para bater. E a gente consegue o desarme. Bica para o meio. Fim de jogo. Vitória consistente e confiante para esse time seguir vivo no sonho pelo acesso. Só confirmando que quem foi expulso foi o Guto. Ele fez essa falta aí no Vitor Jacaré. E está suspenso por um jogo. E essa vitória nos deu aí a segunda posição a dois do líder Ituano. E de momento agora só o Brusque e o Ituano estão invictos na Série B. E o Amazonas é o Lanterninha com apenas dois pontos. O único time que ainda não venceu. E tem bola rolando aí contra o time do Havaí. Como eu disse, é mais um dos que não quiseram garra-neto quando a gente estava lá na Série B espanhola. E já tem o primeiro ataque dos caras, mano. Ah, está de tiração, velho. É absurdo isso. Tinham dois ali do lado dele. Dá uma ligada, mano. Ó, passou do lado do camisa 5. Meu Deus. Falhou feio. E o Havaí tem pressão, tem batida, tem garra-neto. Salvando o time do Brusque. E dessa vez mostrando que a gente já melhorou bastante o jeito de espalmar, né. Estamos espalmando bem para o lado para não ter o risco de dar um rebote nos pés de um atacante do time adversário. Eles ainda vão ter mais uma chance, ó. É o último lance. 46 minutos. Era só um diacréscimo. Já estamos passando para 4-7. Aí vem o Gabriel. Vai, marcação. Vai, marcação. Hum. Ai, mano. Foi falha nossa, hein. Marcação comeu, mosca? Comeu. Mas, sinceramente, essa não pode. Essa não pode tomar, garra-neto. Olha só, mano. Hum, rapaz. Mais frango, hein. Frangão. Bateu ali, ó. A gente estava do lado. Eu dei um passo para o outro lado, ó. Aí a bola pegou no contrapé e já era. Falha nossa. Mas aí o time do Brusque ainda está vivo nessa parada. Vamos ver nesse lance. A bola sobrou. Matou na caixa e guardou. O Brusque acredita, hein. Quem sabe o gol do empate. Está acabando o jogo, molecada. Temos escanteio, garra-neto não foi para a área. Pode ter mais um. Olha essa bola. Cara, impressionante, mano. Impressionante. E a chance ali do gol do empate. Ele subiu de cabeça. E ela passou travando ali, raspando quase com travessão. E é o último lance. O time todo vai para o ataque. Garra-neto aparece ali também. É pressão, mano. Não vai ter contra-ataque para os caras. Aí a gente se manda. Garra-neto perde essa. Já dominou. Caprichou no cruzamento. Vai pintar o gol. Douglas defende. Mano, a gente ia decidir esse empate com uma assistência. O cruzamento dele foi muito bom. A gente está treinando reposição ali bem mais tranquila. E essa habilidade vai nos dar também uma melhora de cruzamento. Já pensou se saísse o gol do empate? E está maneiro, está maneiro. Vamos buscar a vitória. A gente permaneceu aí na segunda posição. Então, não teve um grande prejuízo. Vamos recuperar os pontos agora. E mais uma partida fora de casa contra o time do Botafogo. Para quem não sabe, rebelou o tio, mano. O tio do Garra-neto. O lendário Peter Garra. O Pitbull. Bola cruzada. Defesa sensacional para tudo, irmão. Para tudo. E a chance agora é do Botafogo no segundo tempo. Jogada ali pela linha lateral. Veio um cruzamento todo venenoso. O atacante ainda tocou de leve. Mais uma, hein. Eles estão gostando de jogar pelaquela beirada ali. Nossa, o lateral não está acompanhando direito. O ponta esquerda, a direita não vem. E aqui defendeu. Defendeu. Garra, Garra, Garra Neto. Vai sair sozinho na cara do Garra. Excludiu na defesa. Volta mais uma. É pressão do Botafogo. Mas o Brusque pode encaixar o contra-ataque nesse lance. Pode ser a Braba. Mete a Braba. Mete o lançamento. Vai sair na cara do goleiro. Capricha. Bate. Fuzil. Gol do Brusque. Tá dentro da rede. Pedro Vitor bota o Brusque. 1x0 à frente. Nessa jogada no lançamento, o lateral ali estava dando condição. O cara chutou forte com vontade. Lembrando que, para quem não sabe, o rumo ao estralato de goleiro, a gente induz o time também. Você vai apertando o botão de passe, o jogador vai tendenciar a dar o passe. Você vai apertando o botão do chute, ele vai ter tendência a chutar, a lançar, se você apertar o botão de lançamento. E por aí vai. Mais uma bola queima-roupa espetacular. Garra Neto. O mundo da bola está vivenciando o surgimento de um novo grande goleiro. O que eu vou dizer dessa defesa? Deixa aí nos comentários se é ou não é a melhor defesa da série pela dificuldade. Olha só nessa câmera, cara. Estava literalmente a queima-roupa. Ele subiu, ele mandou. Garra Neto deu uma de goleiro de futsal. E com os pés ele salva. E a qualidade gráfica deixou a imagem muito mais bonita, né? A defesa. Olha só a poça d'água onde ele está. Olha o que ela faz, mano, quando ele bate. Isso não tem na versão original do PES. Isso é com os gráficos em 4K do Gogol's Pet. Tem os caras ainda insistindo. Passe aí saiu errado. Volta essa com o pai. Garra Neto. Dá uma seguradinha aí nessa vitória. Marcação está apertando. Ele bate para frente. Eu tive que tirar ali de qualquer maneira, mas tirei nos pés do cara. Ave Maria, cheia de graça. O senhor é convosco. O que que eu fiz? O que que eu fiz? Vou tentar segurar o placar, mano. O cara pressionou, bati para frente. Mas bati no pé do jogador do Botafogo, meu Deus. Depois de uma defesaça dessa. E vai acabar o jogo, mano. Um minutinho de acréscimo. A gente vai ter uma falta. Garra Neto vai, obviamente, se mandar ir para a grande área. Vai ser o chuveirinho, mano. Não deixaram a gente ficar lá na frente. Vamos ter que correr. Vai, Garra. Vai, Garra. Bota a velocidade, mano. Está morto. Está com preguiça de correr. Vai acabar o jogo. Fim de jogo. Depois de fazer uma espetacular defesa. A gente faz uma espetacular entregada. Chutou mal para frente. Ai, mano. Caraca. É o início, né? O moleque ainda vai aprender. E com esse tropeço, a gente cai para a quinta posição, velho. Agora vamos encarar o Vila Nova, que acabou de sair da zona do rebaixamento. E jogando agora em casa. Encarando o Vila. Bola rolando. Vamos recuperar esses pontos e, mano, ficar mais concentrado, né? Tentar tirar uma bola ali. Não chutar de qualquer jeito. Antes mandar para a lateral do que mandar nos pés de um jogador adversário. E tem aí o Vila Nova nessa batida perigosa. Garra Neto. Tentei tirar ali, mas isso aí não é a gente, cara, que mandou de cabeça. É o jogo que tem essa bugada, né? O PES 2021 tem esse sistema que ao invés do goleiro ir de mão, ele cisma em tirar de cabeça. E aí vem o escanteio. Bola cruzada. Meu Deus do céu. Olha onde acertou. Coitado do cara. O Vila tem espaço ali para tentar o passe na cara. Nossa, perdeu, velho. A gente tentou mergulhar na bola, mas, cara, não sei o motivo. Não sei se é o overall, que a gente ainda não tem muita habilidade. Mas o Garra Neto, ele não mergulhou na bola, ó. Ficou só esperando o chute. Vai ter a cobrança. Bola muito aberta. Vai sobrando na cara do gol. Garra Neto. Garra Neto. Bola bateu na trave e bateu no peito do nosso goleirão. Grande defesa. Aí tem escanteio para o time do Vila. Fica atento, Garra. Fica atento, meu garoto. Essa é a tua. Sai de soco. Cara, não saiu, mano. Bola veio muito fechada e a gente não pode sair tão da pequena área assim que dá B.O. O Vila tenta de novo na trave e na outra trave. Incrível. Incrível. Essa merece o replay para ver o que aconteceu. Dá uma ligada na trave e não foi na outra. Mas passou rasante. E é a nossa vez de ir para o ataque finalmente. Eu estou achando que a diretoria tem que arrumar esse gramado. O time não está conseguindo jogar nele. Daqui a pouco vai ter lesão. E na cobrança de escanteio. Se liga aí. O goleiro defendeu. O zagueiro foi tirar. Tirou errado. O Brusque bota lá dentro. Saímos na frente. Depois de sofrer uma pressão absurda do Vila Nova. E está acabando o jogo. A gente está tentando segurar ela lá na frente. A gente pode pintar o segundo goleiro Christophe. Já defendeu. Vai mandar para frente. Vamos, juiz. Acaba. Mano, não dá três acréscimo, não. Acaba de uma vez. O Vila Nova vai ter mais uma chance. E não tem, não. Garra Neto está ali esperando. E fim de papo. Vencemos. É isso aí, moleque. E essa vitória aí na oitava rodada nos coloca novamente no G3. E novamente a três pontos do líder Rituano. Está muito embolado, cara. Estamos a três pontos, inclusive, do nono colocado, o Mirasol. É impressionante. E a gente não conseguiu jogar o Vila de volta para a zona, né? Ele ficou ali antes dela. Está caindo o Amazonas, a Ponte, o Goiás e o Grêmio, o Novo Horizontino. Alcançamos 75 de over. E eu acho que já dá para treinar cobranças de falta. Ficamos de fora aí contra o Vozão. O Garra Neto deve ter sentido alguma coisa. Estava no banco. A gente consegue vencer os caras por 1 a 0. E assumimos aí a segunda posição. Era confronto direto, né? O Vozão também tinha os mesmos números de pontos. Voltamos ao time agora, hein? Para encarar a Chapecoense. E, rapaziada, olha só. O Garra Neto está aqui fazendo o seu primeiro treinamento de cobranças de falta. Porque, como eu disse, a gente vai ser cobrador de falta nesse time. A primeira batida a gente manda muito baixa. Vamos tentar ter um notão, ó. Olhando lá em cima a gente pode ter 2 mil pontos e ganhar o troféu de ouro. Para ser aí o cobrador melhor do time. Quem sabe ter as chances aí nas partidas. Acertamos a primeira, acertamos o alvo. O foco, obviamente, é acertar ele que dá mais ponto. Vem Garra Neto na trave. Ele já está com uma curva maneira. E a força do chute também está bom, cara. Para um goleiro ele está evoluindo bastante. Vamos tentar novamente. E na mosca, meu garoto. Já alcançamos ali os 500 pontos. Já temos garantia de troféu de bronze. Vou tentar acertar agora o outro ângulo, cara. No talento. Vem Garra Neto. Por cima. Pegamos muito embaixo. Cara, mais uma tentativa, hein. Agora vai. Agora vai na mosca. Estamos quase chegando na prata. E faltam 6 cobranças para o Garra Neto. Vem, meu garoto. Acerta o alvo. Encheia. Mais uma. E ainda pegou na trave. Já garantimos a medalha de prata. Vai, meu garoto. Vem, Garra Neto. Acertamos de novo. Está acabando. Faltam dois chutes. Faltam dois. Vou tentar o canto baixo aí, cara. Para acertar aquela azulzinha. Vem, Garra Neto. Ah. Cara, mano. Eu tenho que acertar essa última, rapaziada. Tenho que acertar ela para garantir uma medalha aí de... Uma medalha de ouro. Vou tentar no canto baixo de novo. Vem, Garra Neto. Ah, cara. A curva por baixo não está pegando, mano. Mas a gente foi muito bem. Obrigado, hein. Novo recorde aí do Garra Neto. Lembrando que a gente vai seguir treinando. Quem sabe chegando aí no troféu de ouro. A gente tem a habilidade para ser o cobrador dos jogos. Então é isso, manos. Vamos ficando por aqui. Próximo episódio tem muito mais. Bora bater a nossa meta de 700 likes diários para desbloquear o próximo vídeo. E a gente seguir nessa meta de todo dia ter Garra Neto e também Crack Nel. Está muito maneiro. Lembrando que eu tenho mais dois canais. Sigam eles aí na descrição. E na descrição também tem esse patch que eu utilizo. Que é o melhor. Já falei um monte de vezes. Já provei para vocês em vários vídeos o porquê ele é o melhor. E não trava na Master League. Não trava no rumo ao estrelato. E além disso tudo. Tem o melhor option file também na descrição. Serve para Playstation 4, 5 também. Seja bloqueado, seja desbloqueado. Tem os patches e os option files legends também. Para vocês jogarem com times históricos e jogadores históricos. Além disso, outros patches. O melhor para o PES 2013 da BM PES. O melhor do PES 2017, também BM PES. E outras coisas. E aí, FC 24. E patch do FIFA 23. Tamo junto é nóis. E até a próxima. Má. E aí, FC 24. 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 E aí, FC 24.